Música Música Oi gente Eu sou a Marcia e eu sou a Gera Estamos no Blog das Mães e o vídeo de hoje é Maquiagem por telepatia Sim gente Nós estamos aqui de novo separados né Gera Sim, eu estou me sentindo sozinha Cadê você? Coloca a mão aqui na parede Cadê? Cadê? Aonde? Em cima? Ai Gera por aqui Amor, nós temos aqui uma gambiarra né Gera? Sim, e quem lembra desse quadro Eu sou o Draw My Life gente E ai o que eu vou ter que fazer? A gente vai ter que fazer Maquiagem por telepatia. É gente, vai ser assim A Gera tá daquele lado, eu tô desse lado A gente vai ter que escolher todas as maquiagens tipo passo a passo Porém a gente vai fazer maquiagem tipo igual ou diferente né Gera? É, e de todas vai ter assim Duas opções, vamos ver se a gente vai escolher um ou outro. Isso, por isso estamos com essa cara Então vamos logo começar? Vai, vamos Você vai falando com os amores qual que a gente vai ter que escolher Aí assim, ai já tá com a base né, passada e corretiva e pó, porque não tem como a gente escolher duas opções de base né gente Porque base é uma só que a gente usa né Gera? Sim Tá, então vamos fazer agora a sobrancelha? Vai, vamos Qual que são as duas opções Mara? Ó, as duas opções Tem tipo o de fazer de canetinha né a sobrancelha e tem o de pó Aí é pra gente escolher entre um e o outro Eu já sei qual que eu quero. Hum, qual será que eu devo escolher gente? Esse ou esse? Gera vai escolher? Bora! Eu vou, eu vou escolher esse daqui Vai, eu vou escolher esse daqui amor Será que é igual? Vai, vamos começar Mara Vamos passar então Eu já terminei a minha sobrancelha e você Gera? Aí pronto, também terminei E o próximo? Vamos na ordem né, tipo agora é a hora de fazer uma sombrinha né Gera? Sim! E aí vamos fazer assim gente, nós temos as paletas iguais Mostra a sua paleta aí Gera Aqui tem a grandona e tem a pequenininha Isso! E aí tem duas sombras que a gente gosta muito Que tipo, é a sombra marrom nessa paletinha aqui pequena Que ela não tem brilho E tem uma outra marrom nessa paleta que ela tem um brilhinho Então vamos escolher entre tipo uma e outra né Gera? Com cintilante eu sei cintilante Isso! Ah, mas você que eu vou escolher e você? Eu vou escolher... Pronto, já escolhi Tem uma dúvida porque as duas são tipo, muito favoritas minhas, sabe? Tem vez que eu quero com brilho, tem vez que eu quero sem brilho Ai, o que que eu escolho? Acho que eu vou escolher essa daqui gente Já escolheu? Eu já escolhi, mas não sei se eu quero realmente esse Ó, e será que a gente vai escolher igual? Porque tipo, eu quero que eu mostre a maquiagem igual E você Gera? Ai Mara, também Ai que é muito daora Tá, então vamos aqui passar a sombrinha gente Ai né amor, pra quem não viu Nós temos outros vídeos de telepatia aqui no canal né Gera? É verdade, tem telepatia do slime né? Isso! E tem mais um outro também Ah, é o que a gente fez que a gente tipo, tinha que adivinhar as perguntas do marido, lembra? É! E estão muito legais também os vídeos amoros e vai estar aqui na descrição Isso gente, assiste lá E se você gosta de vídeo de telepatia Clique no joinha Pode gravar mais que do joinha Ah, e também vai sugerindo qual que vocês querem né Tipo, a gente pode fazer por telepatia que a gente monta uma comida, por exemplo, monta um lanche por telepatia né Um look assim Isso é bem legal né Já terminei a minha, Gera e você? O meu só tá esfumando um pouquinho Ai não cai demais esfumar né gente? É Quando você acha que tá bom, não esfuma mais um pouco Não, sério A gente fica muito estranha com a maquiagem só assim, não fica? Fica muito estranho né gente? Sério? Eu tô muito estranha, olha O tamanho do meu sóinho né? Ó, próximo passo O que que a gente faz depois disso aqui hein? Vai, o que que a gente faz? Hummm Então agora vamos fazer o delineado E aí tem que ter duas opções né? Pode ser um delineado comum, simples ou um delineado de gatinho Ai, qual que eu vou fazer hoje? Qual será que eu vou fazer? Qual será que eu vou fazer? Porque eu assim, vocês vão sempre... Eu nunca faço dois né Eu nunca faço dois né? Eu sempre vou mudando, então qual que eu vou... Eu já sei qual que eu vou fazer gente Também já sei, vai vamos Ó gente, eu escolhi desse daqui, olha Ó o meu também ó, já tá pronto um lado ó Tá igual, nossa gente Ai, vai nesse comentário Não, não acabei Eu também acabei, Gera Próximo E o próximo, olha gente Essa parte vai ser bem difícil, Gera Por quê? Porque assim, geralmente é depois eu passo ou máscara de cílios Ou coloco cílios postiço Só que toda vez que eu coloco tipo cílios postiço Eu também passo máscara né? Você também? Eu também passo Só que ou a gente tem que escolher só uma opção Ai, só uma, Mara! Ou a gente vai passar máscara de cílios Ou a gente vai colar cílios postiço Vai ter que escolher entre um ou outro Ai, Mara, é muito difícil Eu também acho Mas tipo assim, gente Eu acho que os dois tem que estar sempre juntos É, eu também acho que os dois tem que estar juntos Mas como é telepatia, você tem que ter só uma opção Então, Gera, você vai escolher qual dos dois você prefere Tá bom O meu vai ser esse daqui, gente Ai, eu vou então Nesse Difícil, né? Ai, é difícil porque eu gosto dos dois juntos É, então eu também Terminei, Gera Pera, pera, só mais um pouquinho Aí, terminei, Mara Terminou Vai, próximo O que que vai ser agora? O que que eu faço agora? Eu não lembro, pera Eu vou fazer maquiagem sem pensar Que eu nem lembro qual que é o meu próximo passo Ó, o próximo passo Eu acho que pra mim seria Pra mim contorno É, contorno ou blush Qual você quer fazer? Contorno Contorno? Então, contorno vamos fazer assim, gente A gente tem essa paleta aqui Ai, eu fechei Agora eu consigo Ai, o bom porque ela tem tudo Tipo, tem sombra Corretivo Tem blush Tem contorno, tem tudo, né? E tem aqui, gente Tipo, esses corretivos cremosos aqui Dá pra você usar como contorno, né, Gera? Sim E tem também o de pózinho, sabe? Então, vamos fazer assim Ou a gente escolhe, né O contorno mais escuro cremoso Ou o contorno mais escuro em pó Pode ser? Pode, vai Já sei qual que eu vou, hein? Vamos pra vocês Vamos botar pros amantes Amores, eu vou escolher... Essa daqui, ó Vou escolher essa Será se tá igual? Olha, eu acho que a nossa maquiagem Caralho bem parecida Porque eu acho que pra maquiagem A gente tem os mesmos gostos, não tem? Daí a pessoa está falando isso E a gente vai ver Tá tudo diferente, mano Ah, será? Mas eu acho sim Que a gente tem os mesmos gostos É, eu acho também Mas vamos ver então, gente Ó, porque já tá quase acabando, né? Depois só falta o blush, iluminador E... Batum! Pronto, Mari, eu terminei Mas já? Ó, nessa foi rápida, hein? Nossa! Eu demoro o contorno, sabe? Eu acho que ficou muito tempo fazendo um do nariz Eu já terminei Você fez o papim? Eu já terminei Ah, não Papim geralmente eu não faço, mas vamos lá no papim Eu acho que ela não tem papim Eu acho que ela não tem papim Eu tenho, mas eu largo ele aqui no natural mesmo Contorno é uma das coisas que eu mais gosto de você, Gerardo É, eu acho que assim, ele é o essencial na minha maquiagem Eu também acho Olha que parece que eu emagreci 5kg, né? Ainda vai meu rosto, que ele tem um formato redondo É, tipo, japoneses, a maioria tem o rosto todo redondo Falar que tem cara de traquinas, né? Vai, então o próximo passo Ah, Débora, o próximo é... É, blush, né? É dessa paletona também, né, Mari? É, da paletona São as duas primeiras de cima, tá vendo? Aqui? As duas primeiras de cima? É, porque assim, pelos tons, acho que o que a gente mais usaria são os dois primeiros de cima Então é esse ou esse, né? É, eu preciso um ou dois Aí você escolhe aí? Hum, eu acho que já sei qual eu escolhi você, Gerardo Eu também já Eu vou escolher daqui, gente Deve escolher o nome que eu Será? 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 E eu vou nesse pincelzão aqui mesmo também Amor, amor Eu quero falar, eu vou nesse pincelzão mesmo, Mari É amor Gerardo, cuidado para não ficar com chinelada, hein? Tá bom Tô fazendo com moderação Qualquer pra fazer aquela cara de risada falsinha, né? Vai, Mari, risada falsinha, nós dois ao mesmo tempo Um, dois, três e já Acho que tá bom, né, gente? Tô com medo de passar muito e ficar exagerada Tá dando pra ver o meu blush, meninas? Meu, gente, olha Eu acho que tá bom Próximo! Iluminador? Isso, iluminador E aí, de iluminador Também temos a opção iluminador cremão da minha paleta, Gerardo Cadê o cremoso? Ah, aqui, achei Aqui, aqui Tem quatro cremosos Aí do lado tem mais esses dois aqui que tem quatro tonzinhos, tá vendo? Aham Aí eu vou fazer assim É pra escolher o primeiro de cima aqui, o cremoso Ou o primeiro de cima do iluminador em pó É pra você escolher um dos dois Opção um ou dois, cremoso ou em pó, Gerardo Já escolhi Vai Tô pronto, hein? Eu vou nesse aqui, ó Pode ir, Gerardo? Vai, já tô passando, hein? Nossa, você tá muito rápida, menina Sou rapidécima Ô, gente, olha, dá um close aqui, ó Repara nessa parte aqui, hein? Um, dois e... Ha ha A gente não fez ha ha É mesmo O ha ha com o iluminador Vai Um, dois, três e... Acho que saiu batendo aqui pra todo canto É Como assim? No meu cabelo Ah, eu pensei que ia fazer com o iluminador Ah, eu fiz com o cabelo Eu achei que você quis dizer, é delícito que o cabelo não pode fazer maquiagem O dente não tá se vendo É, tá vendo? A gente não consegue ter uma sincronização Vamos fazer o ha ha passando, tipo, de pincel, sabe? Tá, vai Vai, um, dois, três e... Será que ficou legal? Um descobriu a edição É quando a igreja fez um mal diferente uma da outra Gente, mas olha só aqui Ó, vocês conseguem ver, gente? Ai, como eu amo isso Meu Deus do céu Só vamos dar uma reforçada Ai, eu não sei se eu quero passar mais Eu não sei se eu tô exagerando, sabe? Gente, eu confesso que sempre tem uns vídeos, né, que algumas amores falam assim que eu exagerei um pouco no iluminador, sabe? Mas, gente, é que, tipo, eu gosto muito, sabe? Mas acho que já tá bom, vai. Eu até que fiz suave, olha. Tenta, tô brilhoso, tá? Pra mim tá ok, Jair, pra você. Ah, é só mais um pouquinho aqui, peraí. Já tô terminando. Aí, eu acho que tá bom, vai. Ó, agora vamos para o gran finale. Vai, qual que é o gran finale, Má? Que é o batom. Ah, o batom. Pra finalizar a maquiagem, né? Olha, aqui vai ficar difícil, hein? Gente, porque temos duas opções, né? Temos um batom, que é o caramelo, que ele é, tipo, um marronzinho, assim, cor de caramelo. E temos um outro. Ele super gosta, né, Má? Aham. Tem outro aqui, que é o fashion meme, que, tipo, quem segue a gente no estadio não sabe, né, Jair? O que a gente sempre tá com esse batom. É, a gente ama também. Ele é um dizinho que tem brilhinho, sabe? Ai, Má, eu gosto muito dos dois. São os dois que eu uso muito. É, né? Eu também. E, tipo, eu não sei realmente qual a Jair vai escolher. E você sabe qual eu vou escolher? Ai, Má, eu não sei. Tá difícil, gente. Mas, eu não sei. Eu tô achando que hoje a Jair vai escolher esse. Então, eu vou escolher esse aqui também. E você, Jair? Eu vou escolher, olha, olhando, assim, a minha sombra, eu tô achando que esse vai combinar mais. Qual? 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 Não, eu vou nesse, vai. Pronto. Eu não vou passar muito. Pronto. Tá, então, vamos passar. Vamos passar, Jair. Ai, Má, será que é igual? Ai, tomara que sim. Não sei, mas acho que vai super combinar. Ai, tô adorando a minha maquiagem. Ai, também. Terminei, Jair, e você? Calma, ainda não. Ah, gente, agora sim, tipo, eu já tô do jeito. Você sempre vê aqui no vídeo, olha. E se você gostou do vídeo, você não clica no joinha ainda, ó. Agora é hora de você clicar no joinha. Enquanto o Jair termina o batom dela, Jair. Terminei. Eu quero logo, a gente se vê logo. Mas a gente ainda não vai se ver, a gente ainda vai falar, não é, Má? Ai, a gente tem que falar o produto hoje. Então, vamos falar aqui o passo a passo de qual que a gente escolheu. Sim. Então, Diana, vamos falar o que que você usou para a sobrancelha. Para a sobrancelha? Mas vamos lá, um, dois, três e já, hein? Vai. Um, dois, três e já. E bom. Ai, igual. Eu tô aqui. Que legal, então, ó, a sobrancelha é a certeza que a gente tá igual, né, Diana? Sim, tá. Então, o próximo. Você escolheu a sombra com cintilante ou sem cintilante? Um, dois, três e já. Sem cintilante. Você disse sem? É. Gente, ela ajudava que talvez você teria escolhido depois o cintilante, sabia? É. É que eu gosto muito. Tipo assim, eu uso muito os dois mesmo. É verdade. Eu também, às vezes, usei ele, mas eu pensei, ah, será que hoje ela vai no cintilante? Próximo. O terceiro. Ah, é o delineado de gatinho, né? Você fez o gatinho ou sem gatinho? Um, dois, três e já. Com gatinho. Eu confesso que esse eu achei bem difícil do negócio. Ó, o próximo é máscara de cílios ou cílios postiços, né? Vai. Um, dois, três e já. Cílios postiços. Gente, esse eu confesso que quase fui pra máscara de cílios. Por quê? Porque eu gosto de passar máscara de cílios nos cílios inferiores. Só que eu sei que se eu passasse só ele, o de cima não aparece. Porque meus cílios, ele é pra baixo, sabe? Então, aí pensei, pensei, pensei e fui nos cílios postiços mesmo. Eu também fiquei na dúvida por causa disso, porque ficou sem embaixo, né? É, embaixo tá me dando um, assim, tique, sabe? Sabe o que parece? Parece que o olho tá meio pelado, sabe? Parece que ela colocou, tipo, a blusa, esqueceu da calça. É, parece que tudo foi pra cima e nada veio pra baixo, né? Mas estamos iguais, Jélia. Então, próximo. Vai pro próximo. O que que foi? Contorno. Contorno. Você escolheu cremoso ou em pó? Um, dois, três e já, em pó. Tá muito igual, gente. Eu não acredito. Agora é o blush. Agora é o blush. Você escolheu a pessoa um ou dois. Um, dois, três e já, um. Nossa senhora. Para, eu vou botar mais um. É o último agora, é o batom? Não, depois tem batom. Ah, é verdade. Então tem mais dois. E o numerador, cremoso ou em pó? Um, dois, três e já, em pó. Ah, é cremoso. O que? Eu quase falei cremoso. Não, mas é em pó. É em pó. Gente, agora é o último. Agora é a hora da decisão. Esse é o que eu tô com mais confusa de qual dia ele escolheu. Se escolheu o batom igual, vai ser muito da hora. Vai, qual batom escolheu? Vamos falar qual, caramelo ou fashomimi, tá? É fashomimi que nós falamos, mas acho que é fashomimi, não? Ah, mas é que se for, né? Porque ele tá escrito fashom. É, vai fashomimi que nós lê assim, né? Tá bom, vai. Um, dois, três e já. Fashomimi. É, Gera, a gente fez a mesma mania. Gente, nós estamos iguais. Eu não acredito, acho que é o primeiro vídeo de telepatia que a gente faz idêntico. Tudo igual, né? Que legal. A gente pode tirar isso aqui pra gente se ver? Mauro, vamos se ver. Vamos, alguém arranca essa janela. Jamiá. Vai, Gera. Vai. Ó, vou mostrar pros amores como que era. Era um quadro gigante, gente. Ah, que gente. Não deu a pena se ver de jeito nenhum. Pega aí. 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 Peraí que botou ficar junto. Tava muito estranho. Eu me sinto, tipo, num quadradinho, assim, só. Não, parece que eu tô assim. E eu olhando pro lado, só vi um quadro. Que legal. Que legal, só que o pegado ficou igual, então. Estamos igualzinhos. Vamos mostrar pros amores, vai, Gera? Vamos continuar. Gostar? Se você gostar desse vídeo, clique bastante no joinha. Sim, se inscreva no canal se for novo por aqui. Isso. Então agora vamos para a hora do beijinho. Com fachomimi. Beijinho da semana. Beijinho da semana. Um super beijo para Pamela, Gisele e Bianca. Um super beijo, gente. Se você quiser participar do dia de semana, só coloca aqui nos comentários. Hashtag beijinho da semana. Isso. Em todas as vidas, sorteia. Três amoros. Isso, gente. Um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.